Fala galera, beleza? Você quer ganhar algumas miniaturas como essas que eu tô na mão aqui, cara? E ainda ajudar o Clash Royale, o Clash of Clans e o Brawl Stars a continuarem sem a potência que são E valorizar quem faz ainda pelo jogo e ganhar de quebra algumas miniaturas muito loucas Se liga só aqui nesse vídeo, você vai descobrir como E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, pra vocês aí que tão chegando, chegou a hora que eu preciso muito de vocês Nós precisamos organizar o multirão do Clash Royale, do Brawl Stars e do Clash of Clans Nós temos que mostrar a nossa força agora, nós fomos desafiados, galera O Clash Royale, o Brawl Stars e o Clash of Clans foi desafiado, mas estamos bem na fita Se você ajudar, nós vamos conseguir levar o nome desses jogos muito mais além do que todo mundo espera Bom, pra vocês entenderem, hoje eu fiz o sorteio dessa PECA lá no meu Instagram Então, essa PECA já tem dono, mas a partir de agora começa uma nova zoeira Porque é o seguinte, bom, pra quem não sabe aí tá rolando o Prêmio Esportes Brasil Que tá aqui do ladinho pra vocês verem também, a tela já tá aí, ó Bom, o que acontece é o quê? Foram anunciados ontem, ontem foi anunciado aí pra vocês os finalistas das categorias Mobile Games E na Mobile Games tivemos o Beto sendo indicado como o mais votado por enquanto, direto pra final E o Marinal do Clash of Clans, direto também pra final, pra poder disputar contra o No Mercy Que é de Arena of Valor, o prêmio de melhor jogador do ano de Mobile Games Então temos o Beto do Brawl Stars e o Marinal do Clash of Clans concorrendo com o No Mercy Contra Brawl Stars, Clash of Clans e Arena of Valor Mas eu tenho certeza que vai dar bom pros nossos jogadores aí e nós vamos conseguir esse título Mas o que acontece é o seguinte Esse título meio que já tá definido, de uma forma ou de outra Se vai ganhar ou não, vamos saber só no dia 19 o título de melhor jogador mobile do ano Porque foi feita a escolha pelos jurados Mas, mas, calma aí Agora a gente precisa de vocês pra poder levar o nome do Clash Royale, do Brawl Stars e do Clash of Clans Mais além e também mostrar que nós estamos respeito, que nós somos gigantes, meus amigos Porque agora a gente precisa do seguinte Bom, eu fui indicado como um dos cinco maiores narradores do Brasil em 2019 Sim, meus amigos, um narrador de Clash of Clans, de Clash Royale e de Brawl Stars Concorrendo com dois caras de LoL Um cara de Fortnite e uma menina que faz Free Fire e Overwatch Então, a loucura vai ser essa É nóis contra toda a rapa, mano Porque imagina, o único narrador de jogos mobile O único que faz Supercell E os outros são monstros, porque Fortnite tá bombando também O LoL nunca saiu do cenário, Overwatch e Free Fire que tá bombadaço Então, é nóis contra o mundo, mano É o seguinte, rapaziada Eu preciso de vocês pra poder, de repente, conseguir aí levar o nome do Clash of Clans, do Clash Royale e do Brawl Stars A um outro patamar, um outro nível Imagina eu indo lá receber o prêmio e agradecer toda a comunidade A Supercell e todo mundo que acreditou e nunca parou de fazer vídeos do jogo Fazer lives do jogo e representar vocês que estão aí e que gostam dos jogos da Supercell Sim, e tudo isso ainda podendo ganhar essas belezuras O Gigante, a miniatura do Gigante A miniatura do Bebê Dragão Também tem a miniatura aqui da Arqueira E também tem aqui a miniatura do Mago E se me der loucura Ainda tem essa aqui, mano Tá até aí em cima, aqui tem algumas coisas aqui Mas ainda tem essa daqui, ó Miniatura da Arqueira Isso mesmo, tem essa também Bom, tudo isso Deixa eu tirar daqui que senão vai cair Vai ser uma doideira, mano Tudo isso vai acontecer da seguinte forma, manos Eu vou mostrar pra vocês como vocês vão poder ajudar e votar aí Pra poder deixar o nosso Clash Royale, Brawl Stars e Clash of Clans num outro nível E também vou explicar como vocês podem ganhar Porque a partir de hoje tá valendo Bom, todo mundo aqui e votar E compartilhar o print da tela votando em mim Lá no meu Instagram Marcando arroba brunoclash Que tá passando aqui em algum lugar Você tá concorrendo a uma dessas miniaturas O mais criativo vai levar a miniatura Eu vou levar... Eu vou dar uma miniatura por dia Ou uma miniatura por semana Acho que uma miniatura por semana Pra vocês até o dia 19 Na loucura eu vou dar umas duas por semana também Bom, pra... Ah, Bruno Clash, como que eu participo? Como que eu faço pra participar? Cara, você vai entrar nesse site que o link tá aqui embaixo na descrição Entra nesse site que tá aí embaixo na descrição Clica aí E você vai cair nessa tela aqui Você vai cair nessa tela aqui Eu já tô com o cadastro tudo certinho Por isso que pra mim tá aparecendo vote agora Pra você vai aparecer cadastre-se pra votar Acho que é isso E aí você pode usar sua conta do Facebook Você entra lá, cadastrar E aí utiliza sua conta do Facebook Ou do Google pra poder já votar direto Beleza? E aí você volta quantas vezes você quiser Depois que você fizer um cadastro Então é tranquilo Bom, entrou aqui no site Clique aqui, ó Em votar agora E aí você vai cair nessa tela aqui, ó Pra você ver que eu não tô falando bobeira Tá aqui embaixo, ó Mobile Games Tá aqui, ó Mobile Games Beto Marinal e No Mercy O Beto foi indicado popular Tá escrito aqui, ó Indicado popular Ou seja Ele foi o mais votado entre o povo O povão O povão escolheu o Beto como o mais votado na primeira fase Ou seja, ele já vai pra final Com uma grande vantagem Por ter sido o mais querido Então é muito grande a vantagem dele também Bom, mas pra você participar e ganhar aí as miniaturas também Que eu tô dando Porque o pessoal do Clash of Clans me deu Lá no Mundial do Clash of Clans Você vai clicar aqui, ó Em votação popular Vote agora em um dos cinco finalistas de categorias populares Leve seu ídolo para o grande dia Bom, o que acontece Você vai clicar aqui, ó Clique aqui para votar Clicou aí pra votar A primeira, a primeira categoria É a categoria de melhor caster Que é a que eu concorro Melhor caster Não é melhor narrador É melhor caster, hein Bom, clica aqui em Bruno Clash Clicou em Bruno Clash Você não precisa mais clicar em nenhum Não precisa fazer mais nada Pra ser rápido E poder ter mais chances de ganhar Vota quantas vezes você quiser Quanto mais chances Quanto mais vezes você votar Mais chances você vai ter De ganhar uma dessas belezuras aqui, ó Tem miniatura pra todo mundo aqui, rapaziada Então quanto mais você votar Mais chances você tem de ganhar essa belezura E eu vou enviar pra vocês, beleza? Bom, clicou ali no Bruno Clash Clicou aqui no Bruno Clash, ó Deixou clarinho ali Você desce aqui E vai aqui, ó Não sou um robô Eles colocam pra validar o voto Você clica em não sou um robô Ele vai pedir uma validação Veja onde tem semáforos Aí você escolhe os semáforos Aí onde tem semáforos na imagem Põe verificar Ele já confirma que tá certo E você põe em votar Fez isso? Já era, galera Tira o print Tira uma foto Tira uma foto votando Faz uma zoeira O mais O mais engraçado O mais diferente O mais original Vai ganhar a miniatura As miniaturas do gigante Do bebê dragão Da arqueira Do mago Manda pra mim lá no meu Instagram Arroba Bruno Clash Que os melhores vão ganhar E aí você vai ficar fazendo isso aí, ó Depois, ó Por isso que eu falei Você só precisa cadastrar uma vez Agora eu posso clicar aqui em votar Clica no Bruno de novo Desce aqui um pouquinho Vai não sou o robô de novo Clicou em votar Já era Seu voto tá computado, galera É isso mesmo Me manda no Instagram Tira uma foto Faz uma zoeira E você pode ganhar Estas belezuras Bebê dragão Também giganteira Tem o arqueiro Tem a maga A maga O arqueira E o mago Nossa, quase caiu tudo aqui Ainda tem a rainha arqueira Tá uma loucura, mano Tá uma loucura Tem brinde pra caramba aqui E eu quero enviar pra vocês Então, mano Não esqueçam Ajudem aí Compartilhem essa informação Esse vídeo Manda pra geral E fala Vamos ajudar o Bruno A levar esse prêmio Porque é uma loucura É uma honra Tá entre os cinco Mas vai que vocês Entram junto Se a gente entrar junto Ninguém pode ir com a gente, galera A gente tá forte demais, mano Não era nem pra eu estar lá Pensando nos grandes narradores Que nós temos Mas vocês me colocaram lá Então é isso Muito obrigado a todo mundo Não esqueçam Votem bastante O link tá aqui na descrição E mandem pra mim lá no Instagram Tira lá e marca E me posta Posta lá no Instagram No seu stories Me marcando Que eu vou receber E você tá concorrendo Aí a um desses prêmios Beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que participou Muito obrigado a todo mundo Que votou E muito obrigado a você Que vai votar Tamo junto, galera Nos vemos na próxima Um abraço Falou Fui